E salve amigos do canal Game em Casa, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, mais uma vez dando continuidade em The House of the Dead Remake, segunda parte do jogo. Galera, esse jogo tancava a ficha, hein? Vamos lá. Cê era tenso, cê é louco. Eita, nois. Mano, já tomei logo uma aqui, tio. Tá roubando. Quem seja é o Freddy Krueger? Não sei se eu escolhi o caminho certo, mas eu fui. Lembrou o Bloomer, né? Do Left 4 Dead, né? Reload! Reload! Masiado? É tenso, hein? Tô é louco. O que é isso aqui, velho? É o Michael Jackson aqui, tio? É o Michael Jackson aqui, tio? Valeu, tia. Manda aí. Reload! Aonde saiu esse cara, velho? Reload! Reload! Freddy Krueger ou Máscara ali, sei lá quem é. Reload! O que é que tá mais? Reload! 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 Tô igual a mulher em cima de mim aqui, tio. Ah! Reload! O que é o Freddy Krueger, mano? O que é isso aqui, velho? Reload! Que é louco? Quem fez isso? Que escuridão da bexiga, mano? Ah! Pegadinha só, né, velho? Reload! 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 Chama na machadinha. Eita, eita, eita! Reload! Roubou o Flipper aqui, ó. Reload! Ele tá roubando, hein? Sai, gordão! Reload! Red Krueger aqui, mano. Reload! 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 O maluco chegou na voadora aqui, mano. Nossa, velho! Ah, tia, sai da frente, mano. Confundi a mulher com... Capiroto! Aí não, mano. Um render pesado aqui, né, velho? Uma renderização pesadíssima, né? Eu não vou lá pra baixo, não. Não dá tempo, mano. Vambora. É logo o Colossus do X-Men, né, velho? Quem é esse maluco aí? Reload! 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 Que gordão aqui, chatão, mano. Reload! 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 Correu! Me mordeu sem ter dente. Tá roubando. Aí, tiozão, vem. Nossa, agora vai vir um bichão, mano. Certeza que vai vir um bagulho ruim. Que que eu falei. Que que eu falei. Nossa. Já, já, é. Nossa. Tá bom. Bora. Reload! 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 Ah! Reload! 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 Hover! Reload! 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 Pará fora, tchau. Reload! Ah! 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 Reload! Ah! Ah! Um assentio! É que eu fui matar o bicho e o bagulho foi embora! Cadê o bicho? Reload! Reload! Eita, nossa! Reload! 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 Ah, tio, vai embora! Nós não vamos deixar você ter o seu caminho, Kyrian. Fui despeço dizendo até a próxima, The Rouse of the Dead, aqui na sua casa, Bruno, game em casa, valeu, falou, até a próxima, fui!